Eu sou o Zé Rito, moro na Correira, Sampo Moreira Correira, faço aqui agora uns barinquedos, uns concertes, uns barinquedos, os números 6 também se faz, estou aqui nas relações da Câmara, vou estar aqui no Sítio Cristal, estou muito bom a trabalhar, está à beira da água, e assim que se vive, é assim, também vou à pesca também, faço a beira da pesca, mantém trabalho aqui, às vezes enraço aqui uns amigos, em terceiro, eles também, e vai se fazendo alguma coisa, tem que sumar a beira. Há quem chama o coubo, há quem chamar este, isto tem a ser marcado como posse, porque isto aqui é que faz a mudança da água, estas costuras é que fazem a mudança da água, a matéria tampadita. O bandaval foi pesado e o cabo delas, elas estão quase todas renovadas, elas portam a briga, isto também está aí numa miséria do caráter, e apoia-se a reparar isto, e os encontram longe, para as pessoas trabalharem, para ganhar a vida, não é? E aí E aí O que é que vai fazer com ele? A hora foi com um baracão ali a formar uma batera minha, lá com o Timarel Raimundo e foi ele que fez a bater a bateria. Timarel Raimundo e depois eu escolho que dava a artista, que dava a artista, lança-te, lança-te, depois não ficava em luto, lança-te, lança-te e voa trabalhando aqui. Agora eu trabalhava lá em cima ao pé da minha casa. A Câmara convidou-me para vir para aqui, para estas instalações novas, mas havia de ser feito de outra maneira. Se havia de ter outra classe para trabalhar na carpinteria, havia de ter outra coisa. Isto está muito bem, mas não está bem. E assim vai-se fazendo alguma coisa. E não cabe aqui um miliceiro? Não, a mal que tem aqui é nunca ver aqui um miliceiro. Eles já fizeram aqui as casas-bunho, lá é uma sala, estilo de uma sala-museu. Portanto, as mesias têm aqui muitas casas-bunho. Ainda tem as casas-bunho para cá, que deviam ser tudo amplas. As casas-bunho encostadas lá mais, ou terem feito talvez o museu para cima. Quem quisesse voltar lá as exposições que estavam lá em cima, quem quisesse visitar o estaleiro, vinham para baixo. Porque isto é para mim, não interessa, porque já havia uma mulherada de uma certa idade, mas já havia de poder ver. Ou para mim ou para outro, porque havia de ter outras condições de trabalho, havia. Deve ter aqui umas argolas, para já ter a conferenciais. Deviam ter, pronto, estas portas, havia de ser de abrir, estes hidráulicos. E estas portas não têm os hidráulicos, não têm os hidráulicos, não têm os hidráulicos. Estas portas muito apesadas e um galho que só os vinha, não pode comer. E para o deserto de Zé fazia mais, não é? É, para o deserto de Zé estar à bezerria, é bom. Isto é bonito, mas para trabalhar não, não tem muito jeito. Zé Rito, e sempre trabalhou nisto? Não, não, mas eu comecei a trabalhar nisto aos tinta e poucos anos, vinte e cinco, aos vinte e oito, trinta e tal. E cá, eu perjuvi. Mas quando lhe contei, fui um dos remunos que vim da França. Depois nós, ele tinha um barco para reparar e ele gostou. A gente podia entrar para aquele barrancão a trabalhar e começámos a gostar um do outro. Começámos a achar um do outro, começámos a achar um artista, que dava artista, que dava artista. Começámos a agarrar a confissão com o outro, começámos a trabalhar. Ele começou a me ensinar a trabalhar, que eu tinha alguma coisa que tinha que agradecer a ele. Porque se não... Porque eu já me ajeitava a fazer qualquer coisa, mas não disto. Pronto, para mim, fazer um rem, esportar um feixe, fazer uns paneiros, e eu já me enrascava para mim sozinho. Agora assim, a saber trabalhar isto não, faltava uma experiência. Então, eles juntam-nos comigo, eu com ele. Mas eles também tinham uma certa ideia. Eles até já faleceram no passado. Eles tinham uma certa ideia. Eu não formava esta lei. Fazia alguns pescaços por fora quando pudesse, quando pivesse no vazio. Estava reformado, quando chateava. Então, foi assim que nasceu a carpinteria. E hoje vai-se trabalhando por aqui. E a madeira que utiliza? A madeira é a pinha. É a pinha? É aquele pinho. E é escolhida por si? Por vezes, não. Quando é assim, as tábuas não é para a gente de encomenda e as próprias serrações, sim. Ou os madeireiros trazem, quer dizer, trazem o pinheiro. A gente tem umas mãos que dizem que é uma coisa boa e eles arranjam. E as umas mãos também sabem que estão mais dentro de uma sentina que nós. A madeira, a gente vai às serrações, ou alguém, ou labradores, ou o quê, a bandeira de pinheiros, e depois as serrações é que serram isto. Que nos dizem sobre nós. Se não, só tiramos os mortos, as cavernas, em Bolouca, e é que nós trabalhámos a motosserra. Mas, de resto, é tudo serrado nas serrações. E faz algo, se lhe pedirem um molisseiro, de reis? Faz. Então, o meu que está ali, foi o que o fez de reis. Eu tenho era para fazer agora aqui, então. Não fazerem para melhor, é para o fazer. Um, igual a Boas Ondas, um barco a 16 metros. Mas eu disse a um homem que não tinha condições para trabalhar aqui. Não fazia porque eu tinha de trabalhar fora. E aí estávamos em baixo, é tempo de chuva e é chato. Para estar a abrir e fechar, o barco abrir e fechar, nunca fica mundano. Depois nunca fica o trabalho bem feito e... E depois a gente fica sempre... O pessoal não fica com... Os donos do barco não ficam contentes e têm razão. Porque agora se a gente o barco tivesse fechado dentro ou tivesse fora, e tal, vai novamente tapadinho, e depois é claro, a gente confia. E agora trabalhar a chuva e o sol, o sol abre e fecha, fecha e abre... Nunca está assim de grande jeito. Nunca fica assim, as coisas perfeitas. E a umidade pode alterar a... É, porque depois o barco nunca fica bem vazado. Sem querer agarrar um bocado de sol, abre e perfura, ou encha de mojos, empena de mojos... É sempre um problema. Não é nada como fazer um barco coberto. A pessoa faz aqui um barco ou uma bateira, sabe que aqui não agarra, só não agarra a chuva. E a gente sabe o que está a fazer. Confiamos no nosso trabalho e sabe que tudo vai fazer agora. Ali fora já não é, já é um bocado mais chato. Aqui é a Praia do Montbranco, é um sítio muito bonito, também está muito bonito. Está aqui umas embarcações até aqui. O porto é nosso porto de abrigo também está um bocado mau. E a malta então, o toque e as bateras todas fazem bem. No estorbo. Antigamente as barrigadas ficavam. E botam aqui o peito de estaleiro, se há um peixe de antolha. E quando a gente precisa de uma ajuda, mesmo os próprios escadores dão uma ajuda. Quando a gente precisa vir a uma embarcação, é ok. E eles próprios não dizem que não. Zé-Rito, e tu gosta do que faz? Gosto. Gosto daquilo que faço, pois então. Quem gosta daquilo que faço, gosto de fazer aquilo. Tanto de fazer, quem diz a qualquer mestre, tanto de fazer sempre o melhor que pode. Fazer o bonito. Não há ninguém que não queira no seu trabalho mostrar o que pode. No fundo, Zé, os pescadores veem em si um amigo que cuida dos seus barcos? Sim, os pescadores são... Não tenho problemas que os pescadores são... Claro, considero-se os meus amigos. Ah, é boa a malta. A malta aqui da nossa zona é muito boa para ajudar. Eles podem dizer que não, que não bem, mas aí a gente pede um favor e eles me dizem que não. E sobre a malta, a malta aqui é muito boa. Sobre isso não estamos gerando os problemas. Quando a gente precisa de virar um barco, ainda virámos-o à mão. Mal de antigamente. Tudo feito aqui à mão. E eu viro aqui estendo uns 3, 4 barcos e nós... Quando é para a regata, a gente pedaleia a eles, outro porto a barriga, eles veem aí uma pintada deles. Uma corda, a malta antigamente, a toste enfiada e vira-se o barco à mão. E aí a coisa melhor é virar o barco à mão. Porque o trator sem querer vira-se o trator, mas o trator sem querer ou parte isto ou parte aquilo... Nunca fica... E um gajo é a mão não sabe o que está a fazer. É assim. E sobre aqui, sobre a malta, não há razão de queixa. Malta da Torreira, nisso é bom. Eu cornei barco. Dos 14, 15 anos, 16 anos, eu sempre cornei um barco. O meu pai tinha dois barcos e sempre cornei um de nebito. E sempre um reguila. Era obrigado a sair. E então nós vinhamos por aí fora. Quando a gente chegava ali, à boca da calvelha, se a gente não botasse a barra ou remos, daquela altura, para a mão, o barco não saía daqui deste largo. Eu já disse uma vez que esta ria, para ser fundeada e ser bonita, era eles fundear esta lagoa toda. Se eles fundeassem esta lagoa, as águas vinham de bós que paravam aqui, vaziam já no poço. Enquanto eles não fazerem isso, na ria da Aveiro, a ria da Aveiro, os canais correm muito. Eu acho que no meu ver e no meu pensar, a teoria da ria da Aveiro, antigamente era chegar ali do Bico da Mó, à volta, fundear isto tudo à moda, ninguém calar aqui. As águas vinham de cima, vinham de bós que caiam ao poço, a ria da Aveiro estancava. Esta ria era um jardim autêntico. Mas, infelizmente, também preciso de uma fortuna para arranjar isto. É assim. Mas agora no mercantel, no mercantel, já foi para acabar tudo, tanto sal que havia, as marinhas estão todas arrombadas, o molisse também acabou. Mas ainda há molisse, que o interior foi à base, a Lençóis Jacinto, mesmo de entrar ele ao Berbigão, aqui há tempos, e está lá a molisse aplumada. Antigamente não é só assim que é molisse, é saber o que era o molisse. E lá encontra-se molisse aplumada. Eu gostava que a malta o firmasse, mas molisse aplumadinho, que era o tal molisse que secava-se antigamente. Era um molisse que era que tinha arranhinhas e ainda lá está. Por acaso a base tem lá um bocadinho de molisse, que é um espetáculo. E ninguém se aproveita o que é... Eu até disse, olha aqui onde é que está a molisse aplumada. Porque antigamente havia várias colidades de molisse. Não era só ser molisseiro. Havia o molisse aplumado, havia o molisse da gadanha, que era um molisse verde. Havia o molisse que era estalo aplumado, que era secado. Havia o molisse, que era o rolado, o rolado abaixo para ele próprio. Mas o molisse quando era com arranhinhas já era carregado à vara, que era um molisse para secar, que era um molisse de arranhinhas de rija. Havia várias colidades do molisse. Nem o laborador tinha o que queria. Não era só chegar e dizer assim, eu sou molisseiro, não. Porque ainda era para saber, o molisse quando era aplumado era para saber lavá-lo, era para saber tirar-lo do ensino. O molisse era muito bem lavado, não podia levar a buzo, não podia ter um dano de partido. Quando era para secar, o molisse era de dar aquilo uma ensinada em cima, outra ensinada em baixo, outra ensinada em cima, outra ensinada em baixo. E depois aquilo era tudo seco à ensinada. Quando aquilo entrou depois, cartávamos em montes, e depois era tudo seco. Ao meio-dia era virado para o lado, vinhamos às duas, três da tarde, tornávamos a virar o molisse só para a casa, como se fosse secar bacalhau. Esse molisse era impressionante. É que ninguém hoje, ninguém lá esteve da borda daqui para a frente. Você tem que ir lá à casa da mata, acolá para a ilha de Montefarinha, há tudo molisse seco, tudo à secagem. Mas isso acabou tudo. Com o molisse era tudo muito lindo, com o sol, o sol também havia aqui barros, cara, uma loucura. Ainda me lembro, no meu tempo, antes de chegar ao canal da Alvore, e estar à espera que saísse outros bores, para os bores entrarem. No canal da Alvore havia muitos, muitos mercantéis. Havia centenas de mercantéis. E havia centenas de marinhas, muito sol. Ainda cheguei a trabalhar os anos seguidos ao sol. Era mais linda que o molisse. Era mais limpa. O molisse era mais porco, era mais chato. Tinha sempre o que fazer. E o sol não. O sol, assim que você agarrasse a marinha de bala, era uma beleza. Era só o carregar, tirar o barco fora da marinha. Quando era à bola, tínhamos uma mara à bola, pois falo que não havia outra hipótese. Mas quando era, por exemplo, à bala, um gajá dormia um sono, um camarada ao outro. Quando eram dois camaradas sabiam de lei, não havia problemas. Agora, quando era, por exemplo, só um é que percebia, outro não percebia, já o arraio estava sempre lichado. E ia não dar-se um problema. A mulher está ria rarra, ria com isso. Nas velas, a gente via passar, a gente conhecia os barros pelas velas, olha bem o que lá falam. A vela é consertada, olha, meteu um pano de petróleo, um pano pela escuta, olha que ele encabeçou a vela que a vela rasgou, olha que ele teve lá dois panos para a focinheira. Agora isso já não se diz nada disso. Já não se diz nada disso. Agora usa-se uma vela só nas regatas, de vez em quando para uma exposição. Não tem nada a ver para o caso. É diferente. Daqui há, ainda há 30 anos atrás. Ainda há 30 anos atrás, ainda havia aqui, 30, 40 anos atrás, ainda havia aqui muitos barcos. E agora, vem acabando. E a pena agora a regata, misto daqui, morreu. Acho que aqui o meu, daqui lá para as quintas já não há mais nenhum, parece. Não há mais nenhum. E agora aqui também vai para haver, já este aqui, os meus primos venderam. Aqui estes dois velhos estão aqui caídos. Vai-se tentar repará-los. Vão sobreviver. Há o Zé Reverso único, há o Quartarista 2, eu 3, ficamos. Guarda a Câmara da Mortosa 4. Nesta zona fica 4. Agora parece cá, há um na Costa Nova da PT, 5, há o Matias 6, e não sei se há o São Salvador 7. É os barcos que ficámos para a regata. A fazer conta com estes barcos, não sei se vê por aí que desaparece mais algo. É para isto acabar um bocado. Mas... Porque as próprias, as próprias, as próprias Capitanias, há aviandos de prontos... Eu acho que a Capitania é que nos está a botar os miliceiros daqui para fora. Não sei como ela querendo ver a Capitania de Porta Aveiro, ou alguém que tombe. Já trovaram mal a ninguém. E as aviandos para a malta, esta malta está a vender os barcos porque infelizmente não consegue mantê-los. Às regatas o dinheiro não é nenhum. Pois a Capitania exige, exige tanta coisa, não pode dar uns, não pode dar um passeio com a família, não pode nada, pois estávamos quase mal. Nós profissionais, nós havíamos, por exemplo, ou pagar alguma coisa ao fim do ano, dizer assim, opa, há um passeio, dá-lhe um passeio, pagais uma licença por ano, fazia-lhe um seguro. A gente dá-lhe um passeio, de vez em quando parecia mais pessoas, dá-lhe um passeio. Ou menos para a manutenção do barco, eu não quero fazer a vida disto. Para quem der para a manutenção do barco? Porque é para a gente desistir. E se eles deixassem fazer isto, a Capitania nos deixassem fazer isto, a gente tem certeza que os barcos não existiam segundo as razões. Sim, é para não acabar os miliceiros. Os miliceiros que iam, são verdadeiros miliceiros, como eu, como as minhas primas, que são os mais novos, porque alguns já foram os mais velhos, não estão em modo nada. O Mozar Revesse, pronto, já é um gosto que tem, que ele não precisa daquilo para nada. O carteirista é outro gosto. Pronto, pessoas que nasceram nisto têm gosto de ter um miliceiro. Porque há muitas pessoas que gostavam de ter um miliceiro. Mas, ninguém, ninguém, não há auxílios para nada, não há apoio, ainda estão-nos a cortar as pernas. Porque a gente, por vezes, a gente não teria pido pagar nada para estes barcos. A gente, para manter os nossos barcos, a capitania ou alguém, e diz assim, não, pode ser ao fim do ano, não pagam nada. Pronto, aí o Mozar tem dois anos. Qualquer maneira, depois exigem isto, depois exigem um bar não sei o quê, depois exigem um camarada, se um gajo é obrigado a estar um camarada, depois se um homem estiver marticulado naquele barco, já não se pode marticular no barco. Isto é mal feito, porque isto é para andar no município. Pronto, se você é o camarada do Faro, vai tirar dele, pronto, marticulou. Agora não, é preciso um gajo... Ah, sei lá, isto é uma exigência tão grande, não sei para quê. Tão complicado é tão complicado. Não havia de ser tão complicado. Mas, infelizmente, mas é que mandam. É por isso que isto acaba por desaparecer. Acaba por morrer... Desaparece tudo. Desaparece porque a malta desanima, sabe? Os barcos começam a agarrar nove, dez anos. Os barcos que até aos seis, sete anos, não há problema nenhum novo, dez anos, até aos dez anitos, os barcos ficam bons. São barcos novos, não há muita diferença, mas começam a agarrar dez, doze, treze, começam a apodrecer aqui, apodrecer ali, e apoiçam que a manutenção do barco é cara. Depois você gasta ali, for mil, ao fim do ano mil, mil dos anos, mil três anos, mil e quinhentos, e a mulher começa em casa, e a mulher gasta só de dinheiro no barco, o barco não dá lucro nenhum, e agora, é claro, a pessoa desanima. Depois, ao fim do ano, posturias pocas, ou depois, vai não sei o quê, mais exigências, o pessoal desanima, e vai vendando, olha. É o que está, é pena, mas tem de ser. O pessoal faz bem aproveitar o dinheiro, e existir, olha, quando eles quiserem molheceres, depois que os arranjam. É para nós averiguarmos, já há tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, e não tinha que fazer um barco no município, ou mais mal, ou mais bem, qualquer um faz, não é? Se não der, realmente que ele leva as vicas para cima, e fica para baixo, e o mais torto, ou meio torto, aparece. mas eu gosto de ter aqui, a meio de 10 anos, é que não há ninguém que o navegue. Saber navegarem no município, é que aí é que está o problema. Navigar no município não é fácil. E saber navegar, saber liar, porque se andar no município, muitos andem ao leme, não é fácil. Saber os canais, como é que se há de virar, como não se há de virar, como se há de aproveitar para o vento, se não há de aproveitar, como é que se ganha as regatas, isso é muito bonito. Ainda falta, ainda é preciso, um saber que há para o outro, é como a gente chama, que a gente vê um barco à frente, mas a gente diz assim, aquele que eu vou para o palo já. É para saber, isso aí é quanto a gente, essa sabedoria está aí agora, é só tomar arra do barco, mas sem andar ao leme, não é bem, não é isso. É saber rascar um bico, o barco, quando eu ir aperturar a revelada e rascar para o bico, eu tenho de rascar aquele cabelo, eu sei quando a revelada bota no barco, sei quando é que quer rascar para o vento, é para saber isso. Ainda há muito que aprender no barco milicírio, não é, senhor? Eu santo-me a rei do barco, vou direito, e isso não é direito, é andar aos essos. Esse andar aos essos é que é um problema, meter-se na regueira e sair num canal e eu para saber onde é que é o seco. Nem é porque se eu gosto de conhecer a carreira, não é, a gente sabe, estamos tão habituados à RIA, conhecemos a RIA que a gente procurando algo e sabemos onde é que é o seco e onde é que é o fundo. E muitos falam, eu não conheço bem isso, não é para se conhecerem. Eu vou para qualquer lado do Lear, quem diz a outros que pressionamos e a gente conhece a RIA do caminho de mente para o outro. Porque a própria toste de Santos Seco, a gente já sabe. É pena isto de acabar assim. É pena isto de acabar assim. Não sei que mole é que os municípios fizeram às capitanias ultimamente, estão tudo contra nós, não sei porquê. As empresas agora formam empresas, que não estão contra a gente. Antigamente o pessoal não fazia uns concursos de pesca, o pessoal também dizia agora que pedem um dinheirão e o pessoal ao fim do ano sem querer ganhava com esses concursos de pesca, com algum passeio que faziam, ganhava para a manutenção do borco, assim não conseguem ganhar. Um gajo é só a regota, diz que a regota dá. Um gajo gasta mil euros no borco, pintou-lhe, 500 euros para o pintor, apoia-lhe a manutenção, lava-lhe, uma semana perdida para o arranjar, entre a pintura e tudo, é preciso mil euros. Um gajo vai a abrir, eles dão 250 euros, mas virem ainda só para nós, para os camaradas, um gajo vai lá, ainda fica prejudicado, não vale a pena ter no borco. Também viemos aqui para o Sampaio, o Sampaio é uma regota, outra no bico, mas também não dá nada. Um gajo ganhei 100, 100 talers, mas não é isso que vai, que eu ganhei um barco. É Panamás, tem de ser. É? Está bom? Estaleiro não está como eu queria. Estaleiro, pois está feito à moderna, não podia me ter feito, para fazer caber ao menos o miliceiro dentro. Está um bom Estaleiro, está a ver da ria, tem boas. Havia a ter outras condições. Para trabalhar, havia outras condições. Eu ia ser, para o seu tempo, suficiente. Ele havia ter comandos, o mínimo de 6 metros, para poder trabalhar, 15, 16, 1 metro, para jogar as bicas ao barco. Ainda é o distrito. Um blast shot, eu não vou parar trabalhar dentro da voaira, a revolução na via, mas depois eles estão o vermelho, porque eles estão o vermelho, e como estão os fiéis, eu vejo um perfil. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri